E FUGAR! Descatei com trem bonita Parti vai no complicer Que tu não te vas sonar Te vas com o mundo Com o lente não beijar Esse é o sonho! Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ai, vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Apúrate A la media Vem, vem Vem, vem E pinta para foto Para corromperlo de nosotros Vem, vem Vem, vem Vem da foto Que la vamos a publicar Vamos a subir la YouTube En Facebook Yo te la voy a comentar Y el mundo se va E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.